Fala aí galera, beleza? Quanto tempo eu ainda vi nesse canal e eu não sei se é pra tristeza ou pra alegria de muitos aí, mas não vou voltar ainda não tá, não vou voltar a fazer vídeos com frequência, porque eu ainda tô pensando assim, muitas coisas que eu vou fazer nesse canal, coisas que eu pretendo mudar formato e tal, pretendo também eu tô fazendo, tem projetos pessoais pra mim inclusive já tem uns problemas pessoais aí que eu tô começando a resolver, mas não tá 100% resolvido, então assim esse vídeo que eu tô fazendo, mas não significa que eu vou voltar a fazer vídeo com muita frequência não o problema é que eu vi uma coisa que tava acontecendo e que não tava ninguém reclamando ninguém falando, e por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo, realmente eu não aguentei ficar sem fazer esse vídeo, porque eu achei assim, uma coisa ruim o que que acontece? Vocês sabem que já tá rolando aí uma treta do Nando Moura com o Izzy Nobre, que inclusive eu acho que começou com o Izzy Nobre, se a gente for falar a verdade, foi ele que começou porque ele que foi falar lá que o Nando não tava mostrando características cristãs do canal dele e por que isso? Porque ele tava falando de suicídio e falando do PC Siqueira que queria salvar o PC Siqueira mas em contrapartida ele também tava zoando o braço, a tatuagem escrachando o PC Siqueira tudo bem, o Nando Moura foi lá e fez um vídeo falando assim, não olha só esse trecho aqui, Jesus tá falando ofensivamente com as pessoas olha esse trecho aqui, Jesus tá sendo ofensivo com as pessoas, agressivo Jesus não é esse paz e amor hippie que você pensa aí aí eu fiquei pensando assim, tudo bem né cara tudo bem, realmente Jesus não é um cara mansinho, não né mas aí, por exemplo, o Izzy Nobre tava criticando o Nando por o Nando mostrar coisas, características que não eram de um cristão e aí o Nando tá usando Jesus como base pra justificar as coisas que ele faz é mais ou menos isso, não é? aí eu fiquei pensando assim peraí, o Nando Moura Nando Moura é o cara que chamou uma mocinha de vadia Nando Moura já chegou a falar que a mãe de um senhor fulano tava cheia de sêmen no ânus acho que não precisa abaixar o nível da frase que o cara falou não né chegou a falar que uma pessoa um cara tinha a mãe do cara tinha feito sexo com um rato pra ele nascer e chegou a querer que uma loja fosse pro saco, não desse certo simplesmente porque ela teve alguma ajuda talvez nem conhecendo direito o trabalho lá do Boggs mas esse caso da loja eu dirijo pra lá talvez ele até justifique mas olha essa coisa de chamar uma mulher de vadia falar que a mãe de fulano de tal tem sêmen no ânus falar que a mãe de fulano de tal fez sexo com um rato que foi com palavras bem piores falar pra receber ateu na rua com voadora eu fico pensando será que se ele tá usando as frases ofensivas de Jesus pra poder justificar essa agressividade dele então ele tá colocando no mesmo nível é o mesmo que dizer que Jesus chamou mulheres de vadia é o mesmo que dizer que Jesus falou que mãe de pessoas transaram com ratos é isso mesmo que eu tô pensando sabe eu acho assim complicado sabe tudo bem você pode falar aí que nossa ninguém é perfeito então por isso justifica a pessoa erra as vezes eu concordo com isso você gosta que o evangelho ele exige arrependimento e que dia que o Nando se demonstrou arrependido de falar de mãe de alguém de pai de mãe de alguém de falar que fulano de tal é vadia assumindo que exagerou que dia sabe nem pedir perdão é assumir que errou que dia que foi isso então quer dizer então que por nós não sermos perfeitos tá liberado fazer qualquer cagada então quer dizer então como que um cara nesse nível que faz cagada não assume que errou não assume que exagerou e usa justificativo de não ser perfeito pode criticar alguém pelo pecado da homossexualidade sabe por que não tem sentido pra isso tudo bem tudo bem aí o Zinop foi lá e fez um vídeo falando que nossa por que que o Nando por que nós deixamos o Nando ser famoso aí sei lá né não sei se esse vídeo foi nossa necessário assim relevante mas tudo bem fez o vídeo lá aí vem o Nando respondendo com o invasor está na minha casa olha só o vídeo do invasor está na minha casa ele foi falando várias coisas chega um ponto que ele abre um bilhete e no bilhete tá escrito assim por que deixamos o Nando Moura ser famoso no bilhete aí ele vai e fala nossa sabe por que que eu sou famoso porque toda vez que eu faço um vídeo vem um gordinho pobre e corno fazer um vídeo e a resposta pra mim aí eu fico pensando opa gordinho eu zoo muita gente né gordinho muita gente por que tem um tetos por que tem um por que tem um tetos eu zoo muito gordinho tudo bem inclusive engraçado porque ele nem é um padrão assim de tipo físico né mas tudo bem aí pobre é meio chatinho né que tem uns fãs dele aí que falam que o de lixo tem preconceito com o pobre aí vai falar que ele tem preconceito com o pobre nossa zoando o cara de pobre pobre é uma zoeira é um defeito só que aí veio outro problema que foi o corno sabe por que eu vi que ninguém falou desse caso de ficar chamando o nome de corno o Nando Moura e qual que é o problema disso Nando Moura é o cara que mais chora por falar de familiares não pode falar de familiar se falar de familiar nossa família é intocável e o cara deve estar sofrendo porque ele terminou um casamento dele e aí o Nando Moura vem e fica zoando o término do casamento do cara é coerente isso e aí eu fui e lembrei na mesma hora de um vídeo do Nando Moura que ele fez quando a Fátima Bernardi separou do William Bonnet aí eu peguei o trecho olha só o vídeo chama fim de um casamento vou deixar o link na descrição aqui da Fátima Bernardi olha como é que ele começa o vídeo casamento é o mais sagrado relacionamento que o ser humano pode conceber se você entende isso muito bem se não entende eu recomendo que preste bastante atenção nesse vídeo talvez ele seja um dos mais importantes a respeito disso nesse universo de youtubers teens de vloggers que só sabem falar idiotice e bobeira opa então pera casamento é uma coisa séria é uma coisa bacana a gente não deve tratar como idiotice como bobeira e fazer piadinhas é isso não é aí tem os quatro amores diferentes que vem do grego tem e tem os quatro pilares do casamento civil sabe tem os quatro pilares do casamento civil que são o número o gênero o grau o número o gênero espécie o sangue nossa e a gente também eu fico triste eu fico triste pelas pessoas que tratam desse tema sem respeito com ele que é uma coisa triste a gente ver um casamento acabando aí lá por sete um minuto sete e trinta olha o que ele fala é triste ver aqui no youtube tratando essa matéria de uma maneira ridícula e imunda lá no canal do garoto espert está dizendo estou muito triste estou muito triste mas mesmo assim vou ler os comentários mas estou muito triste sabe o que vai me deixar feliz se você clicar e se inscrever no canal ele é idiota ele é o cúmulo da imbecilidade eu fiquei pensando olha só então peraí fazer piada com separação é o cúmulo da imbecilidade é imundícia aí o Nando Moro vai e faz ainda pior né porque aí para deixar mais feliz pede para inscrever no canal desce aperte o botãozinho inscreva no canal só que no vídeo do Nando Moro que ele está zoando a separação do snobre ele pediu para inscrever no canal também tem lá aparece aquele pop-upzinho inscreva no canal ative as notificações nossa e ele nunca pediu inscrição nem nada né mas olha só está criticando o garoto espertinho por usar notícia para fazer brincadeira ler comentários mesmo de falar que está triste mas fez a mesma coisa e nem falou que estava triste sabe então assim Nando Moro é o Thanos você sabe que tem os deuses na Marvel então eu conheço um deus da incoerência aí Nando Moro está mais ou menos o Thanos da incoerência ele está o Thanos da incoerência porque ele acaba de fazer exatamente o contrário do que ele falou que o garoto espertinho não podia fazer e aí e aí e aí sabe eu não estou aqui com o objetivo de nós vamos acabar com o Nando Moro tal 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 não esse vídeo claro principalmente não é nem para ele porque provavelmente ele vai nem ver o vídeo mas é para você que é fã dele para tentar refletir sobre essas pequenas coisas sabe pequenas coisas que vão deixando pistas e dicas de que não sei não sabe esse cara não é tão santão e tão salvador do YouTube igual tantas pessoas tem falado por aí não ele não é tão o defensor dos valores cristãos e não sei o que porque na hora de fazer uma manobrinha quando convém ele faz entendeu falou pessoal não vou voltar com o canal 100% agora mas eu pretendo voltar depois de um tempo beleza um abraço galera esse canal faz parte aí da minha vida e claro que eu vou voltar com ele daqui a um tempo beleza falou pessoal obrigado um abraço até a próxima tchau